Atos dos Apóstolos, capítulo 9, uma pequena reflexão para que a gente possa dar um tempo bem amplo para o momento da ceia, queria só finalizar essa parte onde a gente está falando do apóstolo Paulo, da sua conversão, da sua transformação, das mudanças que ocorreram na vida dele e mencionei algumas quartas-feiras atrás, semana passada, nosso irmão Alex ministrou a palavra, o apóstolo Carlos fez o culto, ouvi a mensagem do Alex falando sobre o reino de Deus, as características de um cidadão do reino que é regido pelo rei, eu ouvi, estava quatro horas no engarrafamento, dava para ouvir quatro boas mensagens de uma hora, então deu tempo para ouvir essa mensagem e outras mais, Atos 9, do 10 até o 25, vai dizer assim a palavra do Senhor, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias e disse-lhe o Senhor, numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui Senhor, então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai a rua Adira e chamada Direita e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhes as mãos para que se recuperasse a vista, Ananias porém respondeu ao Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que o invocam o teu nome, essa foi a justificativa de Ananias a Cristo, mas o Senhor lhe disse, vai, é uma ordem, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei, eu mesmo lhe mostrarei que lhe importa sofrer pelo meu nome, então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos dizendo, Saulo irmão, mudou o contexto, Saulo irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho para onde vinhas, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo, e imediatamente lhe caiu dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver, a seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, até o verso 25, leia comigo, logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus, ora, todos os que o viam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém, os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim, o de os levar amarrados aos principais sacerdotes, Saulo porém, mais e mais se fortalecia e confundiu os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo, decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhes a vida, porém, o plano dele chegou ao conhecimento de Saulo, dia e noite, guardavam também as portas para o matarem, mas os seus discípulos tomaram-no de noite, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha, até aqui, nosso Deus, esta é a tua palavra, nos ajuda nessa pequena reflexão, antes de sentarmos a mesa e de comungarmos contigo do pão e do cálice, abençoa, que este alimento, seja um alimento fortalecedor para o nosso coração e para a nossa vida espiritual, em nome de Jesus, amém, ocupe o seu lugar. Vai demandar muito tempo relembrar todo o episódio, porque essa é a terceira parte que eu uso o Atos 9, vai demandar tempo demais relembrar da conversão como uma obra exclusiva de Deus, Atos 9, de 1 ao 9, vai demandar talvez mais tempo ainda falar que a conversão produziu em Saulo, transformação, e que essa transformação necessariamente trouxe algumas mudanças na vida de Saulo, onde eu falei há três quartas-feiras atrás, que aconteceu do verso 10 ao 17, onde ele muda a teologia e também muda a atitude, ele esquece de quem era, esquece toda a lei e considera tudo como um refugio e passa agora a viver uma vida em Cristo, naquele momento, ele crê em Cristo, Ananias chama ele de irmão, naquele momento ele recebe algo da par de Deus que foi uma conversão, foi uma presença tão impactante na sua vida, que Paulo cai em si e compreende que tudo que sabia sobre a lei era nada diante da sublimidade do conhecimento de Cristo na sua vida, naquele momento com aquela luz brilhando sobre ele e ele caindo, ficando cego, e a mudança que ele teve na atitude, ele passa imediatamente, tomaram uma atitude após conversão, ele se batiza, ele diz, oh qual é o segundo passo depois de crer, é ser batizado, então estou nessa, ele levanta-se, se fortalece, é batizado e dali em diante ele começa a pregar, e essa parte agora, essa terceira parte, parte final, onde eu falo sobre a conversão do apóstolo Paulo, e depois futuramente eu quero falar das características desse homem, como pregador, como pastor, como servo, essa última parte fala que a conversão não é só uma obra exclusiva de Deus, a conversão não só produz transformação, mudança de teologia e de atitude, mas a conversão também precisa gerar na pessoa convertida um desejo de envolvimento na igreja, a conversão necessariamente nos remete e é uma convergência, você converge para algo que você estava fazendo lá e você volta para cá para fazer outra coisa, aquela que Deus designa que você faça, então apóstolo Paulo simplesmente, aquele homem que estava perseguindo a igreja, que estava devastando a igreja, Gálatas fala isso, agora é um homem que ele decide mudar o seu modo de crer, mudar a sua atitude, se batiza, afirmar que Jesus é o Cristo e ele passa a se envolver diretamente com a igreja, com os discípulos, ele começa a pregar, ele começa, interessante o texto, é que os mesmos helenistas que Estevão debatia e que levou Estevão a morte, é os mesmos helenistas que Paulo vai pregar depois, lá em capítulo 9, versículo 25 em diante, 26, você vai perceber que aquilo que Paulo combatia em Estevão foi o que ele de fato fora combatido, ele depois viu, meu Deus Estevão realmente foi um homem corajoso, porque os caras estavam com vontade mesmo de me matar, mas eu quero hoje falar com os irmãos e irmãos, rapidamente, da importância da igreja na vida de uma pessoa, mas principalmente do novo convertido, diga comigo, a igreja tem uma grande importância na minha vida e na vida de quem vai se converter, eu quero falar justamente disso, a conversão converge a pessoa ao serviço, o que eu creio de Deus, o que eu sei de Deus, o que eu descobri sobre Deus, tem que me levar a fazer alguma coisa por Ele, eu não posso pegar o conhecimento que eu tenho da palavra, do conhecimento que eu tenho de Cristo e simplesmente guardar para mim o que de graça eu recebi, de graça eu devo, então o que eu faço agora é resultado do que Cristo fez por mim, o que hoje eu estou fazendo foi resultado do que um dia Cristo fez por mim, eu não fui até Cristo, Cristo foi até mim, Ele com a sua amada misericórdia, com seu grande amor me conquistou, me trouxe até Ele, eu me prostrei aos pés dEle, me reconheci como meu Senhor e agora o que eu faço? Eu sirvo, eu quero encorajar imediatamente a você, que crê em Cristo, que já se converteu, que as suas mudanças são patentes, são claras, são óbvias, o testemunho seu é de fruto de justiça e de arrependimento, você agora deve servir a Deus, tudo o que você sabe sobre Deus deve convergir e levar você a fazer alguma coisa pelo reino dEle, você tem que pregar, você tem que anunciar, você tem que testemunhar, foi isso que aconteceu justamente na vida do apóstolo Paulo e a igreja tem um papel fundamental na vida de uma pessoa convertida e na vida de uma pessoa que está no processo de conversão, a igreja é fundamental numa hora dessa, muitos acreditam que a igreja não é um lugar seguro para se estar, eu quero afirmar para você, a igreja ainda é e continuará sendo o lugar mais seguro para nós estarmos plenamente com confiança em Deus, a igreja, ame esse lugar, não só o prédio, mas esse ambiente espiritual aonde Deus está, a igreja é o primeiro lugar, a igreja é o primeiro lugar onde uma pessoa depois da sua conversão deve procurar adesão e comunhão, é o primeiro lugar, o mundo já não mais deve fazer parte da minha nova vida, da minha nova criatura, do meu novo jeito de crer, nas minhas novas atitudes, a igreja agora precisa ser o lugar aonde depois da minha conversão eu devo buscar adesão, agrupamento, ajuntamento, amizade, companheirismo e serviço, comunhão, a igreja precisa ser para o novo convertido e para qualquer pessoa que crê em Cristo, o primeiro lugar e o lugar que ela escolheu para estar e habitar, vivemos no mundo, num tempo, onde uma crise de relacionamentos está instaurada, uma coisa que me chamou a atenção, foi que antigamente em Nova Iguaçu haviam vários clubes sociais, lembra disso? hoje nós temos só o Coutrin, não é? hoje nós temos só o Coutrin Clube, o Coutrin Clube ainda é um dos poucos lugares aonde muitas famílias se reúnem para jogar bola, jogar basquete, fazer uma academia, fazer uma festa, reunir com os amigos, reunir a família, reunir os filhos, no meu prédio eu tenho várias pessoas que frequentam, e já me convidaram para ir lá, mas perceba que esses clubes há 30 anos atrás eram em maior número, por quê? porque era onde as famílias se reuniam, porque não podiam ir para a praia, não podiam talvez ir para a região serrana, não tinham casa de praia, região dos lagos era um deserto, hoje não dá para fazer mais nada lá, só prédio, então até os clubes estão se acabando, por quê? porque as pessoas não estão importando-se mais com relacionamento, as amizades, tete a tete, olho no olho estão se acabando, sabe por quê? porque as pessoas agora tem coragem de falar o que querem, mas não de frente com a pessoa, mas com o dedo no computador ou no celular, por que as pessoas tem tanta coragem de falar o que elas não falam na frente, direto no computador, já percebeu isso? tem gente que tem uma dificuldade enorme de se relacionar, mas se tu colocar ela na frente do smartphone, o dedinho dela parece que é um, já viu? tem gente que digita, meu Deus, ele está errando alguma coisa, impossível ele estar acertando as letras, ele digita com tanta rapidez assim, e já aperta e espera alguém comunicar com ele, daqui a pouco ele digita e fala tanta coisa, eu falo, será que ele teria coragem de falar na frente? até isso está distanciando as pessoas de viver um relacionamento verdadeiro e saudável, e a igreja por sua vez está sofrendo com isso, tem gente que se relaciona mais via internet, via smartphone, via computador, do que relaciona-se pessoalmente e nós vamos ver hoje como a igreja foi fundamental para Saulo e como a igreja é fundamental para mim e para a sua vida, diga para o irmão, a igreja é fundamental na sua vida, casamentos estão se dissolvendo com mais facilidades como há anos atrás, as amizades estão mais inconstantes por causa da tecnologia, alguns clubes sociais já não existem mais, nas igrejas a rotatividade de membros também tem aumentado, as pessoas não firmam mais os seus pés, as pessoas estão trocando de igreja como trocam de sapato, de roupa, de carro, trocam, trocam de teologia, trocam de tanta coisa porque não querem firmar relacionamentos, a igreja é um lugar onde tem que firmar os nossos pés, nós temos que botar as nossas estacas e dizer assim, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou crescer, que eu vou aumentar no meu rol de amigos, de relacionamentos, e eu vou fazer aquilo que Cristo me mandou fazer, anunciar o evangelho dele, anunciar, a igreja ainda está sendo e é e sempre será o lugar mais seguro para nós criarmos a nossa família, fortalecermos o nosso casamento, construímos novas amizades e estabelecermos a firmeza da palavra de Deus na nossa vida, mas hoje eu queria rapidamente falar de uma obrigação e olhar para Atos 2, 42, olhando para Atos 9 e olhando para Atos 2, eu quero falar de uma só obrigação que implica viver de forma permanente na fé cristã e em comunhão com a igreja, e olhando para Atos 9, olhando para Atos 2 também, a igreja do primeiro século nos mostra que a caminhada permanente na fé cristã implica em algumas obrigações, eu destaquei uma só hoje, que está em Atos 2, a partir do versículo 42, é o texto que nós vamos usar, contrapondo aqui com Atos 9, diz o texto, vamos juntos, Atos 2, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas, falte para Atos 9, por favor, olha o que aconteceu com a chegada de Paulo nessa comunidade, olha as reações que isso despertou dentro da comunidade que ele chega, a partir do versículo 20, olha o que diz o texto, logo, o que Paulo fez depois de batizar-se? Pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus, olha o verso 21, ora, todos os que ouviam Saulo pregar, estavam como? Estavam atônitos, e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém, os que invocavam o nome de Jesus? Olha a distinção, olha dois momentos distintos aqui, duas reações distintas que aconteceu dentro da igreja, quando Saulo se converte, a reação que acontece quando Paulo adentra essa nova comunidade, vê se isso às vezes não acontece nos dias atuais, quando um Saulo se converte, olha o que que acontece, eles ficaram atônitos, e diziam, quem é isso? Quem é esse cara? Olha o que que diz o versículo 26, tendo chegado agora não em Damasco, mas em Jerusalém, o que que aconteceu? Procurou a juntar-se, ele quis fazer amizade, ele quis chegar para perto dos discípulos, ele quis a juntar-se com os discípulos, o que que diz o resto do texto? Todos, porém, o que que diz o texto? Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse de fato um discípulo, Saulo já tinha passado três anos na Arábia, Saulo já tinha passado por um seminário com o mestre, e o interessante é que ele tem seis encontros da sua conversão até esse dia, primeiro encontro com Jesus o Salvador, segundo encontro com Ananias, terceiro encontro, ele se encontra, sabe com o que? com uma nova teologia, o quarto encontro de Saulo, ele se encontra com agora os novos irmãos, com a nova maneira de crer, agora com os novos irmãos, o quarto encontro, é com o primeiro amor, ele começa a pregar, versículo 21, ele começa a anunciar, você sabe qual é o sexto encontro? com o mestre, três anos na Arábia, entre os versículos 21, 20 e 22, o intervalo ali é de três anos, nós podíamos ler esse texto, 20 e 21, e pararmos três anos aqui, depois de três anos pregarmos, porque foi o tempo que Paulo demorou na Arábia, sendo ensinado por Cristo, e depois que ele volta, ele se aproxima do colégio apostólico, sabe o que acontece? Eles começaram a temer Paulo, começaram a ficar com medo, será que algum Saulo chegando aqui hoje? Será que um Saulo de Tarso chegando aqui hoje? E sentássemos do nosso lado, e se sentassem do lado do Marquinho, o Marquinho falou assim, rapaz, esse aqui é o cara que ele, ele era o Ducerol, ele era o matador, dizem que ele matava Rino, não sei, nunca vi ninguém matar Rino, mas ele mata Rino, mas como é que nós reagiríamos? Essa igreja, tendo chegado em Jerusalém, a juntar-se com os discípulos, todos o temiam, todos tinham medo, e não acreditavam que aquele homem, de fato havia se convertido, numa hora dessa, a igreja não fez bem para Saulo, mas numa hora dessa, a igreja faz bem para uma pessoa, quando ela chega toda suja, mal trapilho, cheia de carrapicho, e nós abraçamos essa pessoa, a igreja tem um poder terapêutico, e curador na vida de uma pessoa, não faça distinção das pessoas, por mais que ela tenha roubado, matado, destruído, e feito qualquer coisa, o amor de Deus, irmãos, é muito maior, do que o pecado, que essas pessoas possam ter cometido, muito maior, a despeito do que nós um dia fizemos, essas pessoas também fizeram, e o amor de Deus alcançou a nós, e pode alcançar a qualquer uma delas, mas a igreja naquele momento, ficou atônita, com a pregação em Damasco, e três anos depois, a igreja ficou temerosa, por quê? porque não acreditava, que aquele homem tinha de fato se convertido, e igreja numa hora dessa, não foi uma comunidade terapêutica, foi alguém, que excluiu, e trouxe medo ao apóstolo Paulo, só que houve também, uma outra reação, mas uma reação boa, lá no versículo 25, diz assim, mas, seus discípulos, que discípulos eram esses, eu não consegui identificar, tem coisas irmãos, olha para mim, tem coisas que a gente, nem tem que tentar falar, eu busquei, porque o texto não diz, mas os discípulos, disse os seus discípulos, com quanto tempo Paulo, fez esses discípulos, será que os da Arábia, foram acompanhar com ele? responda essa pergunta estudando, diz o texto, verso 25, mas os seus discípulos, tomaram a noite, colocando-no num cesto, desceram ele, pela muralha, 27 ao 30, diz o quê? mais, olha a reação linda da igreja, mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos, e contou-lhe, como ele vira o Senhor no caminho, e como este lhe falara, e como em Damasco, pregava ousadamente, em o nome de Jesus, estava com eles, em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente, em o nome do Senhor, falava e discutia, com os helenistas, que lá mataram, estevam, e procuravam esses, tirar-lhe, a vida, que coisa maravilhosa, que a igreja fez com Saulo agora, que coisa linda, que Saulo agora, recebe da igreja, como a igreja, numa hora dessa, é fundamental, para levantar uma pessoa, e encorajá-la, a abandonar o pecado, e ficar uma vida firme, com Jesus, mas só, que nós estamos vivendo, um tempo, onde as pessoas, não querem mais, se relacionar, tem gente, que senta no primeiro, na fileira do banco, e não quer ser incomodada, para dar espaço, para alguém sentar, no meio do banco, nós temos falado, nosso bispo tem falado, quando você sentar, procure logo, o meio do banco, a metade, para que você deixe, o acesso livre, às pessoas, mas perceba, como agora, Barnabé, e esses demais discípulos, fizeram bem, a vida do apóstolo Paulo, eles disseram, vem cá, eu conheço a história, eu sei o que aconteceu, e Jesus apareceu, para ele, ele se converteu de fato, ele mudou a teologia, ele mudou a atitude, ele se batizou, ele agora é crente, aceite ele, e ele começou, a pregar ousadamente, agora com o apoio da igreja, irmãos, a igreja, tem um poder terapêutico, na vida do pecador, amém irmãos? A vida do pecador, tem restauração, no meio da igreja, quando ele aparece aqui, e nós temos a condição, de empurrá-lo, mas tem, algo rapidamente, para compartilhar com os irmãos, para que a gente possa cear, fundamento mais importante, da comunhão, ou na comunhão, que aqueles crentes primitivos, tinham uns com os outros, era a íntima comunhão, que eles mantinham com Jesus, quer ver o verso 43, de Atos 2, olha o que diz o texto, em cada alma, o que diz o texto, em cada alma, leia para mim, havia, qual era o fundamento, qual era a base, o que estruturava, o que fazia, aquela comunhão, entre aqueles crentes, ser forte, olha para mim, a íntima comunhão, com Jesus, olha para mim, quando nós enchemos, a nossa vida de Cristo, não tem espaço, para temor, para ficarmos atônitos, nós conseguimos olhar, para um pecador, com olhos de Cristo, nós conseguimos olhar, para um moribundo, nós conseguimos olhar, para um maltrapilho, como um profeta impotencial, como um crente impotencial, como um jovem, que largou as trevas, e veio para a luz, irmãos, o fundamento, mais importante, da comunhão, de nós cristãos, uns com os outros, é a intimidade que temos, e a relação que nós temos, profunda com Jesus, quanto mais de Cristo, mais amor, nós tributamos, e oferecemos as pessoas, quanto mais íntima comunhão, com o Espírito Santo, mais consideração, teremos uns pelos outros, tem uma curiosidade, muito boa, que eu quero compartilhar, com os irmãos, um dos fundamentos, que explica, o crescimento, vultuoso da igreja, e a relevância, que essa igreja, alcançou, naqueles primeiros dias, olha o verso, 47, louvando a Deus, e contando, com a simpatia, de todo o povo, enquanto isso, acrescentava, a Jesus Senhor, dia a dia, esse êxito aqui, essa relevância, diante daquela sociedade, nos primeiros dias, foi a comunhão, que aqueles homens, tinham com o Espírito Santo, quer ver uma coisa, mais curiosa ainda, antes do Pentecoste, antes do Pentecoste, essa comunhão, não era tão viva, 120 homens, 120 homens, reunidos, num cenáculo, aguardando, a ordem, que Jesus disse, ficar em Jerusalém, até que do alto, seja revestido, aqueles dias ali, reunidos, no cenáculo, serviu, para que um olhasse, para outro, dizendo assim, meu irmão, não desiste não, espera aí, não desiste não, espera aí, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir, é na igreja, que a gente encoraja um outro, a dizer, meu irmão, está difícil, espera, porque Ele prometeu, Ele vai cumprir, diga para o irmão, que está do seu lado, irmão, espera, que Ele prometeu, Ele vai cumprir, é aqui irmãos, é esse lugar aqui, de encorajamento, é esse lugar, que nós entramos, e nos reunimos, e aguardamos, que Ele derrame do céu, a sua bênção, a sua glória, e nos revista de coragem, para que a gente continue andando, é aqui, não escolha outro lugar para estar, que não seja na casa de Deus, algo curioso, antes do Pentecoste, a obra do Espírito Santo, acontecia, de forma poderosa, no Antigo Testamento também, Números capítulo 11, nós vamos ver uma história, aonde, os homens estavam, profetizando, mas Deus falou para Moisés, Moisés, vou tirar do teu Espírito, e vou colocar sobre eles, o Espírito Santo, operava de modo poderoso, só que olha para mim, não era de forma ampla, e nem permanente, era de uma forma, em que acontecia, e só acontecia depois, no Pentecoste, tudo foi diferente, dali por diante, Ele derramou, todos foram cheios, começaram a profetizar, começaram a pregar, falaram em outras línguas, anunciando em Jerusalém, Samaria, Judeia, e os confins da terra, e tons, e ministérios, começaram a surgir, curioso, que só no Pentecoste, que o Espírito Santo, atua de forma permanente, e poderosa, no meio do povo, lá atrás, se você quiser marcar as referências, eu não posso lê-las, Números 11, Juízes 3,10, quando, os homens começaram a profetizar, esse eu gostaria de ler, só para, estou correndo aqui, Juízes 3,10, depois de Josué, Juízes 3,10, diz assim, veio sobre eles, Otiniel, veio sobre eles, o Espírito Santo, e ele julgou a Israel, saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou, nas mãos, Cusã e Zataim, rei da Mesopotâmia, e contra eles, prevaleceu, lá, o Espírito Santo, agia de forma poderosa, mas ele agia, irmãos, de uma forma provisória, de uma forma restrita, mas no Pentecoste, só a partir do Pentecoste, foi o que aconteceu, de forma ampla, profunda, permanente, com dons, e ministérios, o povo começou a crescer, Atos capítulo 4, versículo 31, olha o que vai nos dizer, esse texto maravilhoso, leia comigo esse texto, por favor, Atos 4,31, como o Espírito Santo, agia naquela igreja, olha o que diz, tendo eles, leia comigo, tendo eles, tremeu o lugar, onde estavam reunidos, e todos ficaram, cheios do Espírito Santo, e com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus, é aqui irmãos, é esse lugar, olha para mim, é esse lugar, o lugar onde ele ordena a benção, é esse lugar, onde ele nos enche de esperança, de poder, de graça, para que com intrepidez, adentramos as portas desse mundo, e possamos anunciar a Cristo, eu preciso finalizar com os irmãos, Cristo irmãos, era o elo, que unia cada crente, naquela igreja, diga para o irmão, você e eu, temos um elo, que é Cristo, que nos une, em nossa diferença, Cristo era o elo, que unia cada crente, naquela igreja, e com o derramamento, do Espírito Santo, irmãos, a relação entre eles, tornou-se possível, a relação entre cada um deles, mesmo diferente, mesmo longe, mesmo distintas as reações, através do derramamento, do Espírito Santo, essa comunhão, se tornou possível, e permanente, porque a partir daquele dia, o Espírito Santo, passou a ocupar plenamente, o coração dos redimidos, o coração deles, fora tomado, irmãos, a relação, entre um crente e o outro, aqui no mundo, aqui na terra, no meio da igreja, e fora dela, é a maior proclamação, que Cristo e a igreja, podem fazer, a minha união com o Anderson, aqui nesse mundo, e a minha relação, que eu tenho com Cristo, é a maior oportunidade, que eu tenho, de proclamar a Cristo, e poder fazer, com que ele, seja divulgado, nesse mundo, eu queria, concluir com os irmãos, lendo só, um texto final, e convidar os irmãos, que podem, me ajudar aqui, que vão me ajudar, a servir a Santa Comunhão, nós temos aí, 15 minutos, para a gente servir, essa Comunhão, João, capítulo 17, versos 20, ao 23, como Jesus, tinha preocupação, com a sua igreja, João, 17, verso 20, até o 23, leamos juntos, não rogo, disse o Senhor, não rogo, somente por estes, mas também, por aqueles, que vierem a crer em mim, por intermédio, da sua palavra, a fim, de que todos, a todos, sejam, um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles, um em nós, para que, para que o mundo, creia, que tu me enviaste, eu lhes, tenho transmitido, a glória, que me tens dado, para que sejam, um, como nós somos, eu neles, leia comigo, eu neles, tu e mim, a fim, de que sejam, aperfeiçoados, na unidade, para que o mundo, os conheça, e conheça, que tu me enviaste, e os amaste, como também, amaste, a mim, o maior interessado, pela unidade, orgânica da igreja, pela relação, entre os irmãos, na igreja, e esse crescimento, maravilhoso, no mundo, é o próprio Jesus, ele orou, para que eu, pudesse ter, uma relação, de comunhão, com, o Rafael, ele orou, para que eu, pudesse andar, de mãos dadas, com o Diácono Vilmar, é ele, irmãos, que orou, por nós, foi ele, que orou, por nós, para que ele, unisse, as nossas diferenças, e que pudéssemos, ser relevantes, como aquela igreja, do primeiro século, foi, naquele época, a simpatia, caía, nas pessoas, por causa, da unidade, da igreja, que Deus, nos ajude, para que assim, a gente possa ser, e glorificar, o nome de Jesus.